Oi gente, tudo bem com vocês? Videozinho curtinho aqui no canal hoje Domingo, 23 de outubro Hoje já trabalhei Fui atender um cachorro de uma amiga minha Um pastor belga, preto Que está travado da coluna E também atendi o Nick Que é um golden de mais de 40 quilos O pastor também pesa mais ou menos isso Que tem displasia coxa femoral E o pastor tem o que a gente chama de caldequina Se vocês já ouviram falar em uma dessas duas patologias Coloca aqui no comentário Quem quiser que eu faça um vídeo mais esclarecedor sobre isso Pode deixar aqui nos comentários que eu farei Mas o videozinho de hoje é bem rápido Estou aqui no sítio para mostrar para vocês O pezinho de jabuticaba Lembra? Acho que eu fiz um vídeo mais ou menos uma semana Dez dias atrás E mostrar a evolução dos frutos Como é que estão Olha aí Como já estão grandes Olha aqui Deixa eu virar o celular Daqui uns dias Teremos mais jabuticabas Olha como já está essa Olha as pequenininhas Essa é da Mais miudinha que a gente tem aqui A outra já acabou Eu não filmei para vocês Mas é um pé De uma jabuticaba bem graúda E ó Está cheio de frutinhos já Vamos ver se semana que vem Eu já faço outro Olha Minúsculo Não sei se dá para ver Tira um pouco o foco Olha aqui Que belezinha Uma gracinha As folhas renovadas Está um calor aqui hoje Então é isso Um videozinho bem curtinho Só para mostrar o pé de jabuticaba Como está vindo Daqui uns dias A gente teremos Alguns Alguns frutos aqui E aí fiquem com essa paisagem Com esse barulho de cigarras Um bom final de semana Um excelente semana Que vai se iniciar aí Para todos vocês Até o próximo vídeo pessoal Tchau, tchau